Jesus Miguel, contabilidade geral, WhatsApp 98894-8774, Nutrifértil, WhatsApp 98569-5567, pulos, tintas e ferragens, uma diversidade de ferramentas e itens para construção, a loja de construção mais completa de Aquiraz. Auto Center Aquiraz, WhatsApp 8713-5555 e 87987452, Azordep, vidraçaria em Aquiraz, WhatsApp 9877-5762. Olá gente, gente, registrar aqui, antes que derrube essa construção aqui, essa construçãozinha simples, aqui é onde funcionava a oficina do final de Chico Brassim, Chico Brassim aqui no Aquiraz, conhecido, ele que é sogro do nosso amigo vereador Ney Pires, faleceu esse ano já, 2021, e muito querido aqui na cidade, e aqui durante muitos anos ele tinha sua oficina, né, gostava muito de fusca, consertar fusca, tinha vários fuscas. E eu ia passando aqui e resolvi, ia passando aqui e resolvi guardar essa memória do final de Chico Brassim, né. Então vamos aqui mais pra perto, pegar aqui mais de perto a construção, com certeza, já limparam aqui, com certeza em breve vai surgir aqui uma nova construção futuramente, né, um terreno muito bom, dentro da cidade, no centro da cidade, aqui na Torres de Melo, a Avenida de Torres de Melo, bem na entrada da cidade, então em breve, com certeza, esse terreno será, será beneficiado com uma construção nova, né. O que tem ali parece ser um, um local de criar porcos, né, tá aparecendo muito ali com chiquete de porcos, uma coberta, algumas baias, né, e aqui fica, do lado aí embaixo fica um riacho, ali tudo verdinho, ali fica um riacho que vem ali do açude da rodoviária, né, é um terreno realmente, é um terreno muito bom. E aqui uma árvore chamada pitombeira, né, um pé de pitomba, pitombeira, bem aqui. Então fica aí o nosso registro, a nossa lembrança, o nosso amigo Chico Brassim, eu conheci o seu Chico Brassim, ele durante muitos anos trabalhou aqui, inclusive eu consegui algumas peças de sucata, de um fusca que eu tinha com ele, eu lembro bem, ele atendia muito bem a população, atendia muito bem a gente que vinha aqui, é, precisar dos serviços dele. Então, fica aí o nosso registro, fica aqui pertinho, pronto, aqui ele parava os carros, os fuscas ficavam aqui debaixo desse alpendre, e as peças ficavam guardadas aí, as peças ficavam guardadas aí nessa, nessa espécie de depósito aqui, né, nesse compartimento, certo? E a gente manda aí um abraço pra família, né, a Ana Emília, que é esposa do Ney, que é filha do final do Chico Brassim, o próprio Ney, que é genro, né, a Franciana, a Franciana que é filha, a Filomena, né, também, aí da família do Chico Brassim, e a gente achou bom fazer esse registro aqui, certo? Compartilhem esse vídeo, por favor, vocês de Aquirais, compartilhem esse vídeo, pra que mais pessoas saibam aqui um pouco da história do nosso falecido, saudoso Chico Brassim, viu? bem aqui, na Torre de Melo, e a casa dele é logo ali, ó, ali, essa casa aqui, é, verde, né, a casa dele do outro lado corresponde aqui a essa casa verde, né, então, de um lado a outro aí, a, a Torre de Melo fica desse lado, né, e do outro lado é a, é a Praça Matriz, a Rua Virgílio Coelho, bem em frente à Praça ali, né, então, a propriedade do final do Chico Brassim ia de um lado ao outro, da rua, né, de uma rua a outra, duas, pegava duas ruas, na verdade, né, pega duas ruas, né, hoje aí é da família, família tradicional aqui de Aquirais, né, faleceu o seu Chico, faleceu também a esposa dele, né, é, e fica aí a saudade, certo? Nosso registro aqui pro canal Viver em Aquirais. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.